A Mirelle Costa pediu um vídeo acalmando a grávida para o parto. Ela disse, o meu já é mês que vem, uau! E está ansiosa e ao mesmo tempo com medo. Tem certeza que as outras gravidinhas também vão amar. Mirelle, preparei um bem especial, espero muito que você goste. Vamos lá! Oi, meu amor! Minha gravidinha linda, como você está, me diz? Você está bem? Ah, está um pouco ansiosa? Com medo? Não, fique assim, calma. Olha, eu posso te ajudar a relaxar um pouco, se você quiser. Pode ser? Pode ser? E aí, ao mesmo tempo que eu te ajudo a relaxar com um banho bem relaxante. Depois, uma massagem bem gostosa e relaxante. Ainda posso fazer um ultrassom para você sentir as boas energias que estão aí na sua barriguinha, do seu bebê. Além disso, eu vou falando com você, te acalmando, te dando ótimas energias e mandando boas energias daqui. Posso? Posso? Ah, eu vou adorar estar nesse momento com você. Vamos lá para a banheira? Eu vou preparar para você um banho muito relaxante, enquanto a gente se fala. Então, vamos. Isso, muito bem. Agora que você está aqui nessa banheira, dentro da banheira, você está dentro da banheira, vou ligar a torneirinha de água, deixa encher, enquanto isso, enquanto enche a tua banheira, eu vou pegando aqui um óleo. Isso, agora eu peguei aqui um óleo, ele é um óleo calmante e relaxante, você vai sentir um efeito imediato, tá bom? Enquanto você mergulha nessa água cristalinha. Vamos lá, minha. Olha, minha querida, isso, relaxe, enquanto você sente as águas enchendo a tua banheira, eu vou passando assim as mãos na sua pele. E vou te mandando todas as minhas energias boas e positivas, para você se acalmar e relaxar e relaxar. Não precisa ficar ansiosa, porque tudo acontece no tempo certo, como tem que acontecer e vai fluir tudo muito bem, vai fluir tudo muito bem, como tem que fluir. Será tudo tranquilo, tranquilo e relaxante, tudo será muito leve e tranquilo. Não precisa ter medo, porque tudo vai acontecer de uma forma muito leve, muito leve, muito leve. Tudo vai acontecer de uma forma tão leve, que quando você ver, já nasceu o seu bebê. Agora que sua banheira encheu de água, vou desligar a torneira. Isso. Agora eu vou te ajudar a tomar um banho. Deixa eu pegar um sabonete líquido que eu tenho aqui. Vou pegar aqui umas gotinhas na água. Sobre o teu corpo. Isso. Isso. Agora eu vou ajudar você a se massagear, enxaguar, ensabuar. Deixa eu ajudar você a tomar esse banho relaxante. Aqui na tua barriguinha, olha. Bem aqui na tua barriga, passando minhas mãos. Isso. Enquanto isso, eu mando, através das minhas mãos, eu mando ótimas energias. Energia de paz, energia de tranquilidade, de calmaria. Que você vai deixar fluir tudo como tem que fluir, sem ficar ansiosa por nada. Porque tudo vai correr bem, tudo vai ficar bem. Sim. Energia da coragem, passando aqui sobre a tua barriguinha. E abençoando o teu bebê, abençoando o teu parto. Eu abençoo isso. Gente, agora aqui também. Isso, agora aqui também. Aqui no teu ombrinho. No teu pescoço. Isso, vai descendo aqui. Isso, muito bem. Muito bem. Isso. Você é uma mulher muito corajosa. Você é uma mulher forte. Você é uma mulher decidida, poderosa. Você é uma mulher maravilhosa. E você vai deixar que tudo aconteça no tempo certo, sem ficar se preocupando. Sem ficar ansiosa e sem ficar com medo. Porque tudo acontece como tem que acontecer da melhor maneira possível. Tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Acredite. Coloque isso no teu peito. No teu coração. Na tua mente. E mande essa energia pro seu bebê. Que teu parto será leve, tranquilo e sereno. Pronto. Agora que eu ensaguei tudo, teu corpinho. A gente só enche a água aqui. Mexendo a água. Deixa eu mexer a água pra enxaguar. Esse sabonetezinho. Isso, assim. Deixa eu mexer a água. Pra enxaguar todo teu corpinho aqui na sua barriga. Isso. Muito bem. Agora eu vou pegar a toalha que tá aqui. Deixa eu passar aqui você por trás. Agora pode se levantar. Que agora eu vou fazer uma massagenzinha na sua barriga. Pra mandar ótimas energias pro seu parto. Tá bom? Sim. Vamos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma massagenzinha na sua barriga, tá? Deixa eu secar aqui. Secar bem o seu corpo. Aqui assim. Secar sua barriga. Secar com muita delicadeza. Com muito amor. Isso. Muito bem. Vou pegar aqui meu óleo. Pronto. Deixa eu sentar aqui. Vem ao teu lado que fica melhor. Pra eu fazer essa massagem em você. Então agora eu vou fazer... Então agora... Eu vou massagenar a sua marriguinha. Tá? Ao mesmo tempo eu vou mandando energias de calmaria. De abundância em saúde. Paz. Pra você ficar calminha, calminha. Pra você ficar despreocupada. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu massagiar assim. Essa sua marriguinha tão linda. Que já está tão grande. Seu bebê já está querendo vir ao mundo. Isso não é maravilhoso? Seu bebê já está querendo vir ao mundo. Conhecer as belezas desse planeta. Conhecer as coisas mais lindas e belas. Seu bebê já quer vir ao mundo. Ver as cores que tem nesse planeta Terra. Respirar o nosso ar que a gente respira. Então... Sim. Pense sim. Seu bebê já está pronto pra vir. Olha. Te sinta ele assim. Te mandando ótimas energias. O seu bebê... Ele sente muito a tua energia. Sabe? Por isso que você tem que mandar ótimas energias pra ele. Isso. Então... Ele vai te mandando energias também. Ele sente o que você fala. Ele sente a tua ansiedade. Ele sente. Ele sente os anseios. Os medos. Por isso que não é nem bom. A gente fica com ansiedade assim durante o parto. Com medo. Porque você acaba passando esses sentimentos pra ele também. Isso. Então agora... Você que já mudou o teu sentimento. Que agora você está leve e tranquila. Você está leve e tranquila. Calma e serena. Você passa essa energia pra ele. Que ele vai passar de volta pra você. E vai ficar um círculo de boas energias. Já imaginou? Isso. E o seu bebê já fica preparado. Preparado pra conhecer esse planeta. E você vai ensinar ele sempre nos melhores caminhos. Você vai fazer com que ele veja sempre as melhores coisas. E sempre as coisas boas da vida. Isso. Ele vai respirar um oxigênio puro. Tão saudável. Ele vai sempre ver o lado bom da vida. O lado bom das coisas. Ele vai ser um ser de luz. Assim como você é. Um ser de luz. Um ser do bem. Um ser sereno. Cheio de paz. Porque a partir de agora está aqui. Um círculo. De boas energias. De paz. De calmaria. Deixa eu fazer agora uma massagenzinha. Assim no seu rosto. Isso. Pra você ficar com a pele bem calma. E relaxada. A pele do rosto. Também fica. Também fica tensa. Quando a gente tá tenso, né? Isso ajuda a relaxar bastante. Assim passando os dedos. Ah. Agora a gente pode fazer um ultrassom. E eu trouxe meus equipamentos. Eu só vou pegar. Pronto. Peguei. Meus equipamentos de ultrassom. Você vai ficar deitada assim como você já está. E aqui bem ao seu lado tem essa tela. Que a gente vai olhar pra ela pra ver seu bebê. Tá bom? Então eu vou passar um gelzinho na sua barriga. Vou passar por toda a sua barriguinha esse gel. Pronto. Pronto. Agora eu vou vir com o meu equipamento de ultrassom. Deixa eu pôr esse fio assim. Isso. Agora. E agora a gente vai olhar pra essa tela aqui. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar esse fio aqui pra não te incomodar. É isso. Olha. Você tá vendo? Já deu pra ver. Muito nitidamente. O rostinho. Ai, que coisa mais linda que tá esse bebê. Ele já está bem agitadinho. Já está doido pra vir ao mundo conhecer a mamãe dele. Na verdade a mamãe dele já conhece. Ele quer ver o rosto dela. Olha. Ele quer ver o rosto da mamãe, da família. Ele quer sentir um oxigênio puro. Ele quer ver as cores das flores dos jardins. Ele quer ver tudo. Já está bem agitado. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Está mexendo bastante, né? Olha que coisa mais linda. É um ser de luz. É um ser de luz. Igual a mamãe. Deixa eu ver aqui. Olha. Que lindo. Ah, que coisa linda. Tá vendo? Vamos ver. Olha. Parece que até está sorrindo, né? Que coisa mais linda. Parece um anjo de luz. É o anjo da mamãe. Deixa eu ver aqui pra baixo. Está muito lindo. Todo saudável. Todo abençoado. Cheio de paz. Olha. De calmaria. Cheio de mansidão. É muito lindo. Tá vendo? Tá vendo como você não precisa ficar ansiosa com medo. Porque ele virá o mundo da maneira mais linda. Cheio de ternura. Que lindo. Vamos ver aqui só mais um pouquinho. Que lindo. Que lindo. Pronto. Todo saudável. Desde os pés até a cabeça. Todo lindo. Maravilhoso. Seu bebê. Seu bebê. Tá lindo. Prontinho. Deixa eu tirar esses fios. Pronto. Você viu, mãe? Como você não precisa se preocupar com nada. Está lindo, não está? Você viu que coisa mais linda. Deixa eu enxugar esse gel que eu passei na sua barriga. Para você colocar a sua roupinha depois. Tirar esse gel. Para não ficar com a barriguinha suja. Passando assim delicadamente. Seu bebê até sente. A gente passando assim, ó. O paninho na barriguinha. Ele sente. Ele sente. Tenho certeza que nessa hora ele deve estar bem feliz. Por sentir tanto amor envolvido nessa esfera de luz que a gente está tendo agora. A gente criou aqui, a gente criou aqui, entre nós, uma esfera de luz, de amor, de carinho, de boas energias. E o bebê sente tudo isso também. Ele sente tudo isso. Pronto. Então, agora, você já viu que não precisa mais ficar ansiosa. Não precisa mais ficar com medo. Porque a vida sempre vai deixar, sempre vai fluir do lado mais lindo e calmo possível. Sempre vai fluir do lado mais precioso, das energias positivas e poderosas. Isso. Sempre, tudo sempre vai fluir da melhor maneira possível. Acalme-se. 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 Não tenha medo. Tem um versículo da vida que diz, não tenha medo que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, o universo, as boas energias são contigo em cada segundo da tua vida. Por isso, acredite que tudo já está bem. Já está tudo muito bem. E quando você ver, o seu bebê já vai estar no seu colo, num momento lindo e mágico, incrível. Tá bom? E ele vai virar um mundo cheio de energias boas. Ele vai virar um mundo nessa esfera que a gente criou aqui, nesse momento. Uma esfera só de saúde, de energias positivas, de vibrações positivas. Uma esfera só de vibrações positivas. Uma esfera de amor, de saúde, de paz, mansidão, calmaria, ternura, vigor e todas as energias e vibrações positivas que existem nesse universo. Agora você está protegida por essa esfera dessas boas energias. Agora você não tem mais medo, você não tem mais ansiedade. Você não está mais preocupada quando chegar a hora do parto, porque na hora do parto você vai lembrar dessa esfera que a gente criou aqui agora, nesse momento. Essa esfera de super proteção. E você vai lembrar dessa esfera e vai se acalmar profundamente e se tranquilizar profundamente. Tá bom? Pronto. Está feito. Está abençoado.